Ok, a gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não! A gente já chegou? Sim. Certo? Não! A gente já chegou? Não! A gente já chegou? Não chegou, não! A gente já chegou? Não! Deixa de ser chato, burro. Você sabe que o telecine não fica tão, tão distante assim. Shrek 2, sexta dia 22, 10 da noite no telecine Pipoca. Shrek 2, sexta dia 22, 10 da noite.